Meu nome é Cristiane, eu moro no Pequiz, eu fui a primeira mãe a dar a luz no Hospital Municipal, na maternidade do Hospital Municipal. Então, começando ali desde a hora que a gente acordou, como era dia das mães, meu pai falou, vamos sair todo mundo, vamos passar o dia. A hora que a gente chegou no local que a gente ia, eu senti que já não poderia acontecer a qualquer momento, falei, pai, eu estou passando mal. Quando penso que não, eu falei, mãe, pode parar porque eu acho que agora vai. Foi o tempo de pegar a bolsa e chegar lá no... A ambulância já me levou lá para o Municipal, chegando lá, estava uma festa, parece que era a inauguração de um shopping, sei lá, que era um famoso chegando, porque estava muito bem organizado, todo mundo esperando. E assim, na hora da sala de pré-parto, no que eu entrei, realmente parecia que eu estava entrando no hospital particular, porque a estrutura ali é incrível, o jeito que estava ali, né? Todo mundo muito deseoso com a gente. Na sala também do parto, na sala de cirurgia ali, tudo muito bem organizado. Toda vez que fala que ela foi a primeira lá, ela fica emocionada, porque ela sente orgulho, né, filha? É bom porque a gente sabe que isso vai ficar na nossa memória para o resto da vida. Todas as mães que eu vejo ali, eu pergunto, você vai ganhar? Não, no hospital é um espaço, né? Então você está indo para o lugar certo, porque ali você vai ter um bom atendimento, vai ter um bom cuidado, uma estrutura boa. No dia que ela nasceu, foi entregue para a gente esse pezinho e um pé de jaca que foi plantado lá no estacionamento. Então, assim, toda vez que eu olho para aquele pé ali de fora, eu vou sempre lembrar daquele dia lá no hospital e lembrar que está crescendo junto com ela.